Eu falo agora com o Antônio Luiz, ele que é roteriano, está aqui também no Rotary Club hoje, que temos uma novidade, né Toninho? Chegaram as carretas que serão enviadas ao Rio Grande do Sul, quais são as informações que você pode nos passar? Como eu disse ontem pra vocês, a nossa prioridade é mandar os caminhões, é fazer chegar lá as cargas que a gente recuadou. No momento já parou o primeiro caminhão, nós estamos carregando colchões, roupa de cama, sapatos, cobertores, e já está parado aqui também com a gente a carreta pra gente carregar os alimentos. Assim que terminar essa primeira carga, já vem a segunda carga, onde a gente vai priorizar, como eu disse ontem, encaminhar tudo pra fazer chegar nas pessoas o mais rápido possível. Muito obrigado à população. Então elas já saem daqui de Piuí com destino ao Rio Grande do Sul hoje mesmo? Já saem com destino ao Rio Grande do Sul. Talvez pode sair de manhã e é hora que o motorista der conta de seguir caminho, hora que a gente acabar de carregar e tudo. Tem toda uma logística, como você falou, e a gente deve fazer, chegar lá o mais rápido possível. O mais é agradecer mesmo. Sertoni, e vocês estão precisando de voluntários aqui pra ajudar no carregamento? Agora tá mais tranquilo, mas daqui a pouco deve começar a parte do carregamento de alimentos, leites, água, aí vai precisar de mais gente. E quem puder vir nos ajudar será um prazer. Sertoni, e essas carretas, elas foram disponibilizadas por quê? Você tem? O caminhão nosso que tá saindo aqui agora foi disponibilizado pelo Ditão, o filho do Ditão. O Thiago, que vai levar essa parte primeira que eu falei, da parte de roupas, essas coisas, calçados. E em seguida vai chegar a carreta, que a gente já tá aguardando aqui, que foi disponibilizado pelo pessoal de Capitólio, pra seguir caminho com a gente aqui também. Sertoni, muito obrigado pelas suas informações e tenha um ótimo dia e um ótimo trabalho pra vocês aqui. Muito obrigado, como sempre. Um abração. Obrigado. Obrigado.